Para cozinhar a vagem, primeiro corte ou arranque as pontas dela. Depois, use um escorredor para lavá-las com água fresca. Se quiser um resultado mais crocante, branqueie as vagens fervendo-as por 4 a 5 minutos. Depois, coloque em um pote com água gelada por 5 minutos. Se quiser cozinhá-las a vapor, coloque um escorredor sobre a panela com dois dedos de água fervente. Adicione a vagem e tampe o escorredor. Deixe cozinhar por 3 a 5 minutos e sirva-se.